E olha, a Receita Federal realizou na manhã de ontem a maior apreensão de cocaína do ano no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Foram encontrados mais de uma tonelada da droga escondida em uma carga de sucata metálica que estava destinada à Espanha. Como o Metrópolis já tinha revelado, o Porto de Santos é um dos principais pontos usados pelo PCC para enviar cocaína para países da África e Europa, onde o tráfico rende bilhões à maior facção do Brasil. A Receita Federal informou que a apreensão foi possível graças à implementação de novos parâmetros nos sistemas de gestão de riscos que permitiram a seleção e bloqueio da carga. Em meio às 24 toneladas de sucata metálica, a droga foi encontrada em um dos cinco contêineres. A cocaína estava escondida em caixas metálicas na tentativa de dificultar a identificação pelas equipes de fiscalização. Além disso, dois cães farejadores e a análise das imagens de escâneres foram fundamentais para localizar o carregamento.